Toda panela Toda panela tem só tampa Eu tenho agora, não encontrei a minha não Eu vejo quanto eu levo uma menina pra casa Ela quer do jeito dela e eu quero do meu jeito E não sei quem é que tem estrela dava na testa A minha panela ficou em casa, tô procurando a minha tampa Eu coloquei uma em casa, não encaixou na minha panela A minha panela é de ferro, tá difícil encaixar Se não for do meu jeito, é difícil da ferro Toda panela tem só tampa, toda panela tem só tampa Eu tenho agora, não encontrei a minha não Toda panela tem só tampa, toda panela tem só tampa Eu até agora não encontrei a minha não Eu tô procurando a minha tampa da minha panela Até agora não encontrei Toda panela tem só tampa, toda panela tem só tampa Eu até agora não encontrei a minha não Toda panela tem só tampa, toda panela tem só tampa Eu até agora não encontrei a minha não Eu vejo quanto eu levo uma menina pra casa Ela quer do jeito dela e eu quero do meu jeito Eu tô procurando a minha tampa Eu tô procurando a minha tampa Eu coloquei uma em casa, não encaixou na minha panela A minha panela é de ferro, tá difícil encaixar Se não for do meu jeito, é difícil dar certo Toda panela tem só tampa, toda panela tem só tampa Eu até agora não encontrei a minha não Toda panela tem só tampa, toda panela tem só tampa Eu até agora não encontrei a minha não Toda panela tem só tampa, toda panela tem só tampa Eu até agora não encontrei a minha não Perguntando, perguntando, não deixei-me escapar Pega o tatu, pega o tatu, não deixei-me escapar Ele escapuliu, o cachorro correu atrás Ele entrou no buraco, peguei no rabo da cobra Pensei que no rabo dele, ela me picou Passei alho com limão, e voltei pra minha casa O remédio que eu tomei, foi beijar na boca dessa mulher bonita E saiu todo o veneno Pega o tatu, pega o tatu, não deixei-me escapar Pega o tatu, pega o tatu, não deixei-me escapar Pega o tatu, pega o tatu, não deixei-me escapar Pega o tatu, pega o tatu, não deixei-me escapar Ele escapuliu, o cachorro correu atrás Ele entrou no buraco, peguei no rabo da cobra Pensei que no rabo dele, ela me picou Passei alho com limão, e voltei pra minha casa O remédio que eu tomei, foi beijar na boca dessa mulher bonita E saiu todo o veneno Pega o tatu, pega o tatu, não deixei-me escapar Pega o tatu, pega o tatu, não deixei-me escapar Pega o tatu, pega o tatu, não deixei-me escapar Nosso médico chegou, nosso médico chegou Vamos pegar fila no corredor Nosso médico chegou, nosso médico chegou Vamos pegar fila no corredor As mulheres na frente e os ompo de trás, os ompo de trás, os ompo de trás As mulheres na frente e os ompo de trás, os ompo de trás, os ompo de trás As mulheres tão se cuidando mais do que o homem Você vai no hospital, é cheio de mulher se consultando A mulher sente uma dor, procura um médico O homem fica sentindo a dor, não procura um médico É por isso que os homens tão rindo e a mulher ficando A mulher ficando e a mulher ficando É por isso que os homens tão rindo e a mulher ficando A mulher ficando e a mulher ficando E cheguei no hospital, tinha uma mulher se consultando Procurei, cadê seu marido? Ela me falou que ele já foi Adoeceu da próstata, não procurou um médico É por isso que os homens tão rindo e a mulher ficando A mulher ficando e a mulher ficando É por isso que os homens tão rindo e a mulher ficando As mulheres tão se cuidando mais do que o homem Você vai no hospital, é cheio de mulher se consultando A mulher sente uma dor, procura um médico O homem fica sentindo a dor, não procura um médico É por isso que os homens tão rindo e a mulher ficando A mulher ficando e a mulher ficando É por isso que os homens tão rindo e a mulher ficando A mulher ficando e a mulher ficando E cheguei no hospital, tinha uma mulher se consultando Procurei, cadê seu marido? Ela me falou que ele já foi Adoeceu da próstata, não procurou um médico É por isso que os homens tão rindo e a mulher ficando A mulher ficando e a mulher ficando É por isso que os homens tão rindo e a mulher ficando Ficando e a mulher ficando e a mulher ficando É por isso que os homens tão indo e a mulher ficando e a mulher ficando e a mulher ficando Música Neymar, bota pra ganhar, bota pra ganhar, bota pra ganhar A cópia dessa vez Neymar, onde o povo do Brasil vai para a recepção? Todo povo brasileiro pedindo a Deus pra ganhar Todos os jogadores do nosso Brasil que jogam na Copa Têm que jogar igual em Neymar Vamos levantar o pé do chão Não deixe o Brasil vender a Copa O Brasil ficou afundado E as coisas tudo parou Não pudendo comprar nada Por causa da cópia que nós perdemos Neymar, bota pra ganhar, bota pra ganhar, bota pra ganhar Neymar, bota pra ganhar, bota pra ganhar Neymar, bota pra ganhar, bota pra ganhar, bota pra ganhar A cópia dessa vez Música 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 Neymar, bota pra ganhar, bota pra ganhar, bota pra ganhar Todos os jogadores do nosso Brasil que jogam na Copa Têm que jogar igual em Neymar Vamos levantar o pé do chão Não deixe o Brasil vender a Copa O Brasil ficou afundado E as coisas tudo caro Não pudendo comprar nada Por causa da cópia que nós perdemos Neymar, bota pra ganhar, bota pra ganhar, bota pra ganhar Neymar, bota pra ganhar, bota pra ganhar Neymar, bota pra ganhar, bota pra ganhar, bota pra ganhar A cópia dessa vez Pachãozinho e seus teclados Você contratar o Pachãozinho e levar-nos no Cidade Diz 089-981-07-23-53 Só no WhatsApp Música Se eu ganhar na Mega Sena Você vai casar comigo Eu vou comprar um carro importado E comprar um avião Pra nós passear nos Estados Unidos Ah, 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 ah Eu vou cantar de todo o país, é Ah, 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 ah Eu vou passear de todo o país, é Ah, 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 ah Eu vou passear de todo o país, é Ah, 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 ah Eu vou passear de todo o país, é Isso é muito ótimo Conhecer muito o país, é E ter muitos amigos e amiga E cantar pra esse povo E sorrir para o mundo inteiro E tem antes que você Se eu ganhar na Mega Sena, você vai casar comigo Eu vou comprar um carro importado e comprar um avião Pra nós passear nos Estados Unidos Eu vou cantar de todo o país Eu vou passear de todo o país Eu vou cantar de todo o país Eu vou passear de todo o país É muito ótimo você conhecer muito o país Ter muitos amigos e amigas E cantar pra esse povo E sorrir para o mundo inteiro Eu vou cantar de todo o país Eu vou passear de todo o país Eu vou cantar de todo o país Eu vou passear de todo o país Eu vou cantar de todo o país O Júnior e a Milene é lutador com a vida Começou com o restaurante e agora tem um dormitório E uma piscina linda pra todos nós tamabando E o dormitório, cada quarto com ar condicionado Você dorme bem e esquece dos problemas Você leva sua família Ele e a Milene recebe com a sua delicadeza Você por uma vez Quer ir todo dia Só que eu não posso ir Mas todo fim de semana Eu tô lá Tamando uma Fico vendo aquele cadeirinho assado na brasa O Júnior e a Milene é lutador com a vida Começou com o restaurante e agora tem um dormitório E uma piscina linda pra todos nós tamabando E o dormitório, cada quarto com ar condicionado Você dorme bem e esquece dos problemas Você leva sua família E a Milene recebe com a sua delicadeza Você por uma vez Quer ir todo dia Só que eu não posso ir Mas todo fim de semana eu tô lá Tomando uma Fico vendo aquele cadeirinho assado na brasa Todo fim de semana Todo fim de semana eu tô lá Tomando uma Comendo aquele cadeirinho assado na brasa O Júnior e a Milene são trabalhador O Júnior e a Milene são trabalhador Um abraço pra todo professor do Sesc do Gama Em Brasília Principalmente pra André Eu trabalhava no Sesc do Gama Tinha muitas meninas lindas Eu pegava os cocos do chão E jogava na lixeira Ela se tomando um banho de sol E se bronzeando E deitada nas esteiras Ela só ficava me olhando Meu coração não tava mais pra aguentar Com esse aperto Se eu pudesse tomar de conta do corpo daquele Eu sentia muito feliz Eu tava limpando o chão Ela só desfilando De calcinha, de fio dental Passando a minha frente Eu tava limpando o chão Ela só desfilando De calcinha, de fio dental Tá só na minha frente Ela se tomando um banho de sol E se bronzeando E deitada nas esteiras Ela só ficava me olhando Meu coração não tava mais pra aguentar Com esse aperto Se eu pudesse tomar de conta do corpo daquele Eu sentia muito feliz Eu sentia muito feliz Eu tava limpando o chão Ela só desfilando Ela só desfilando Ela só desfilando De calcinha, de fio dental Passando a minha frente Eu me apaixonei por todas as três Eu me apaixonei por todas as três Mas eu não podia falar nada Eu estava no serviço Ia me complicar Eu não podia falar nada Eu não podia falar nada Eu estava no serviço Ia me complicar Ia me complicar Eu me apaixonei por todas as três Eu me apaixonei por todas as três Eu me apaixonei por todas as três Você todo dia passa na minha rua Indo pro colégio Toda se rebolando Coisa bonita Coisa gostosa Você é linda Do jeito que eu gosto É muito cheirosa Você é bonita Coisa bonita Coisa gostosa Você é linda Do jeito que eu gosto É muito cheirosa Você é bonita de cara De boa, de bunda É do jeito que eu gosto Eu olho pra ti Você fica sempre sorrindo Com esse olho carente Eu não tenho coragem De lhe conquistar Se você não chega em mim Fica difícil Você manda alguma mensagem Ou algum recado Pra nós encontrar em tal lugar Ou vem diretamente Pra minha casa Pra nós te amar Você é bonita de cara De boa, de bunda De boa, de bunda É do jeito que eu gosto Eu olho pra ti Você fica sempre sorrindo Com esse olho carente Eu não tenho coragem De lhe conquistar Se você não chega em mim Se você não chega em mim Se você não chega em mim Fica difícil Você manda Você manda alguma mensagem Ou algum recado Pra nós encontrar em tal lugar Ou vem diretamente Pra minha casa Pra nós te amar Coisa bonita Coisa bonita Coisa gostosa Você é ela Você é linda Do jeito que eu gosto E é muito cheirosa Coisa bonita Coisa gostosa Coisa bonita Coisa gostosa Coisa bonita Se você é casado, fica só com ela Deixa essa menina pra mim, ou pra outros que nós estamos solteiros Senão você vai terminando se separando Assim como você não quer levar gaia, ela também não Você tem que respeitar o outro Se você fez sua vida com ele, não separa Fica até o final da sua vida Importante ele tá lhe cuidando bem Você dormindo sossegado Vai passear nas ruas de braço da luz Se você fez sua vida com ele, não separa Fica até o final da sua vida Importante ele tá lhe cuidando bem Você dormindo sossegado E vai passear nas ruas de braço da luz Eu desejo pra você ser bem feliz É tão bonito o casal se unido Se você é casado, fica só com ela Deixa essa menina pra mim, ou pra outros que nós estamos solteiros Senão você vai terminando se separando Assim como você não quer levar gaia, ela também não Você tem que respeitar o outro Se você fez sua vida com ele, não separa Fica até o final da sua vida Importante ele tá lhe cuidando bem Importante ele tá lhe cuidando bem E vai passear nas ruas de braço da luz Eu desejo pra você ser bem feliz É tão bonito o casal se unido Eu desejo pra você ser bem feliz É tão bonito o casal se unido Eu desejo pra você ser bem feliz É tão bonito o casal se unido Eu desejo pra você ser bem feliz Eu desejo pra você ser bem feliz Estou aqui no Big Brother Com essas mulheres bonitas Estamos sentados no sofá Batendo papo Tô aqui no Big Brother Com essas mulheres bonitas Estamos sentados no sofá Batendo papo Nós vamos sair daqui Nós vamos sair daqui Cada um com o prêmio na mão Pra pagar nossas contas Estamos muito feliz Estamos muito felizes Com essas câmaras filmando nós Pra todo lado Pra todo lado O povo do mundo inteiro Está vendo nós Vamos ficar bem conhecidos Vamos ficar bem conhecidos Desse mundo Principalmente o paixãozinho De seus pecados E aí E aí E aí E aí E aí Nós vamos sair Nós vamos sair daqui Cada um com o prêmio na mão Pra pagar Pra pagar nossas contas Nós estamos muito felizes Com essas câmaras filmando nós Pra todos Pra todo lado O povo do mundo inteiro O povo do mundo inteiro Está vendo nós Vamos ficar bem conhecidos Nesse mundo Principalmente o paixãozinho E seus pecados Vamos ficar bem conhecidos Nesse mundo Nesse mundo Principalmente o paixãozinho E seus teclados Principalmente o paixãozinho E seus teclados Principalmente o paixãozinho E vocês Um abraço pra Cé Neto Cristiano Paixãozinho E seus teclados Um abraço pra Cé Neto Cristiano ar o Peixãozinho Nós estamos na semana santa, hoje é sexta-feira da paixão Ninguém já pode comer carne, só pode comer socorro Vamos jogar da menor, pra nós já divertir E vamos chamar Samara, só pra curtir Samara pra aqui, Samara pra lá, eu chamo pra um lado, você chama pro outro Samara pra aqui, Samara pra lá, eu chamo pra um lado, você chama pro outro Ela saiu com a bucha de cena, eu saí com a bucha de ar Se ela ganhar primeiro, nós vamos dar um coquineira Coquineira, coquineira, coquineira Coquineira, coquineira, coquineira Coquineira, coquineira, coquineira Hoje é sexta-feira da paixão Ninguém já pode comer carne, vamos comer socorro Vamos jogar da menor, pra nós já divertir E vamos chamar Samara, só pra curtir Samara pra aqui, Samara pra lá, eu chamo pro lado, você chama pro outro Samara pra aqui, Samara pra lá, eu chamo pro lado, você chama pro outro Ela sai com a bucha, ela sai com a bucha de cena, eu sai com a bucha de ar Se ela ganhar primeiro, nós vamos dar um coquineira Coquineira, coquineira, coquineira Coquineira, coquineira, coquineira Coquineira, coquineira, coquineira E pura Samara pra lá, eu chamo pro lado, você chama pro outro E pura Samara pra lá, eu chamo pro lado, você chama pro outro Eu não posso parar o meu sonho, que Jesus me deu Se ser um artista, a amizade está crescendo cada vez mais E as mulheradas estavam perto de mim Eu vivia no cantinho, de pé escondidinho Todos vocês já estão me enxergando Um me chama pro lado, e outro me chama pro outro Todos vocês me abraçando, tirando foto comigo Tô sentindo muito feliz, com vocês ao meu lado Eu ando em cidade, em cidade O povo fica me abraçando Já me conhece pela internet E minha música só cantar do lado Eu ando em cidade, em cidade O povo fica me abraçando O povo fica me abraçando Já me conhece pela internet E minha música só cantar do lado Eu ando em cidade, em cidade Eu ando em cidade, em cidade Eu vivia, nunca tive um bem escondidinho Todos vocês já estão me enxergando Um me chama fumado e outro me chama burro Todos vocês me abraçando Tirando foto comigo Tô sentindo muito feliz Com vocês ao meu lado Eu ando em cidade, em cidade O povo fica me abraçando Já me conheço pela internet E minhas músicas tocando a todo lado Eu ando em cidade, em cidade O povo fica me abraçando Já me conheço pela internet E minhas músicas tocando a todo lado E a minhas músicas tocando a todo lado Pachãozinho e seus teclados Volume 9 Lá vem o metrô Lá vem o metrô Vamos tomar uma na praça do relógio E só tem mulher bonita Lá vem o metrô Vamos pegar ele pra tá guatinga Vamos tomar uma na praça do relógio E só tem mulher bonita Vamos tomar uma na praça do relógio Vamos tomar uma na praça do relógio Vamos tomar uma na praça do relógio Pra pegar o metrô Eu bebo com ela e o tempo passa Está de pé na bamba Pra pegar o metrô na estação Vamos lá Vamos tomar uma na praça do relógio E aí Vamos tomar uma na praça do relógio Aqui na estação tem um com ressaca E o outro embriagado E o outro cansado do serviço Lutando pra sobreviver Aqui na estação tem um com ressaca E o outro embriagado E o outro cansado do serviço Lutando pra sobreviver Nosso ramo é esse Nós temos que trabalhar Pra não adquirir alguma coisa na vida Lá vem o metrô Vamos pegar ele pra Taguatinga Vamos tomar uma na praça do relógio Que só tem mulher bonita Lá vem o metrô Vamos pegar ele pra Taguatinga Vamos tomar uma na praça do relógio Que só tem mulher bonita Lá vem o metrô Lá vem o metrô Lá vem o metrô